Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Hoje é 16 de maio de 2020. Há 43 anos, era transmitida pela primeira vez uma novela brasileira em Portugal. A novela Gabriela, produzida pela Rede Globo e adaptada do romance de Jorge Amado, atingiu grande popularidade local, tornando-se um fenômeno social de mídia, que influenciou na forma de se vestir e de falar das pessoas. Portugal, recém saído de uma ditadura militar de que durava quase 50 anos, abria-se a uma produção cultural estrangeira, permitia se impactar com elementos culturais de sua ex-colônia. Hoje, a casa está cheia. É isso mesmo. Sobe o som, produtor. Falando dele, nosso produtor, editor e obituarista, Vitor Gabriel, está de volta à mesa. Até um professor mandar um e-mail pedindo casos práticos, essas coisas todas. Olá, Vitor. Pois é, estamos aqui de volta. Se arruma, espaço na van. Estamos de mesa cheia e espero que todos tenham um ótimo programa. Também estão comigo os terrabolistas de sempre, Renata Monteiro e André Brito. Oi, gente. Tudo bem? Salve, salve, pessoal. Vamos com tudo. E temos carne nova no pedaço, direto da redação do Nelbcast, Jefferson Nicolau. Jeff, meu irmão, seja muito bem-vindo. Saudações a todos. É um prazer. Jeff, a gente tem o costume de dar a ficha criminal das pessoas que se sentam nesta mesa. Conta aí para a gente, para os nossos ouvintes, quem é você, o que você faz? O meu nome é Jefferson Nicolau, segundo anista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sempre fiz muita coisa, mas ultimamente a agenda está reduzida a casos práticos de direito administrativo. É isso mesmo. E hoje nós temos convidada. Eu disse que teríamos a casa cheia, então no segundo bloco receberemos a professora Mariana Meloegídio e vamos falar sobre sistemas políticos. Agora, no primeiro bloco, o tema é o uso de leitos privados pelo Estado. Nestas últimas semanas, as redes foram inundadas com notícias de que os governadores dos Estados estariam planejando confiscar os leitos privados e expropriar os bens dos particulares. O ponto de situação é exatamente que o Estado tem a prerrogativa de requisitar administrativamente o uso de bens e serviços particulares quando necessário. O que é que a gente precisa saber a respeito dessa questão jurídica do Brasil, Renata? Tudo bem, Caduana, eu acho muito importante falar sobre isso hoje. Eu fiz um recorte normativo no ordenamento jurídico brasileiro, começando pela Constituição Federal, passando pela lei que dispõe sobre as condições para promoção e proteção e recuperação da saúde e finalizando com a lei que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento do Covid. A Constituição brasileira, no artigo 5º, em 25, ela diz o seguinte, que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário em indenização anterior. Ou seja, essa questão já foi tratada originariamente pelo legislador constituinte lá atrás, em 1988. Em 1990, a gente, porque teve a criação do SUS, a gente teve uma lei que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, que diz o seguinte, que para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada a justa indenização. E isso está no inciso 13º do artigo 15º. Inclusive, essa lei, ela fala sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios com competência concorrente. Então, tanto o governador, quanto o prefeito, quanto o presidente da República estão autorizados por lei a tomar essas medidas caso necessário. E agora, recentemente, logo em fevereiro, a gente teve uma lei específica para o coronavírus, que é a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública. Nessa lei, a gente já tem no artigo 3º, prevendo essa possibilidade de novo, apesar de já ter tanto na Constituição quanto na lei que eu já citei anteriormente, a gente tem de novo na lei do coronavírus o seguinte, que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar no âmbito de sua competência, dentre outras, as seguintes medidas. Aí vem o inciso sétimo, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Então, o que eu tenho observado, sim, de que todos os prefeitos e alguns governadores que têm tomado essa medida de requisitar o leito nas pessoas jurídicas privadas, elas têm feito utilizando essas três legislações que eu acabei de citar agora. Então, se você perguntar para mim, Renata, isso pode ser feito? Juridicamente, isso pode ser feito, sim. Existe ordenamento jurídico, existe lei que prevê, não é uma questão ideológica, não. No ordenamento jurídico português, a figura, ela tem a sua consagração na Constituição, ao lado da expropriação, que é uma outra figura de restrição da propriedade, no número 2, no artigo 62 da Constituição. Curiosamente, é o mesmo artigo que no seu número 1 consagra o direito à propriedade como um direito econômico e não como um direito fundamental. Pelo que nós vemos, uma construção há de origem da possibilidade dos governantes limitarem o direito da propriedade. Pois bem, tendo em conta o próprio sistema constitucional, no artigo 18, número 2 e 3, e no artigo 165, além da Constituição portuguesa, nós vemos uma dupla reserva de lei, já visto que os direitos só podem ser limitados na ordem jurídica portuguesa a partir de legislação. E nós temos, então, a lei número 168 de 99, chamada pelos juristas Código das Expropriações, que regula a figura da requisição no artigo 80 ao artigo 87 do tal diploma. O que nós temos é que em uma situação de urgência e o interesse público e nacional fundamentado, a requisição pode ser reconhecida sempre pelo Conselho de Ministros e desde que se verifique os princípios da adequação, indispensabilidade e proporcionalidade. Nós temos que a partir dessa figura, em Portugal, apesar dessa situação não se ter colocado, salvo pela sugestão da deputada Catarina Martins, do bloco de esquerda, apesar de não ter sido colocado, pode ser realizada em benefício do Sistema Nacional de Saúde, por requisição, seja de uma instituição pública como do próprio governo, sendo que se se tratasse de uma requisição por utilidade pública de um instituto público, como seria, não existe propriamente um paralelo do SUS, um ordenamento português, mas imaginando uma situação dessa, poderia ser feita requisição mediante um pedido de instrução, que é regulado pela própria lei e que deveria ser aprovado pelo ministro responsável, depois de ter sido verificado os tais requisitos que já falamos, num despacho normativo do Conselho de Ministros. Pois bem, acho que já falei tudo, né? Agora não, peraí, pois bem. Se observando os requisitos, se verificar a necessidade da requisição, ela pode ser determinada a favor da saúde pública, para ser gerida pelo Ministério da Saúde, a sua direção geral, através de uma portaria do membro do governo responsável, nesse caso, o Ministro da Saúde, e a requisição de hospitais, outros bens móveis e até serviços necessários para prosseguir esse fim, pode ser decretada a favor do governo. Relativamente àquilo que a Renata falou, é importante nós frisarmos a concretização do que seria a indenização justa. E para isso, é importante, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, frisar os pressupostos que a Renata aqui elencou perfeitamente sobre a requisição administrativa. Primeiro nós temos o perigo público iminente, depois nós temos uma vinculação à lei quanto à competência da autoridade para requisitar a finalidade do ato e também o procedimento adequado. Porque são esses passos, esses pressupostos que vão permitir que o tribunal faça a devida fixação do valor justo. O professor Eli faz um elenco bem extenso daquilo que deve ser observado pelo tribunal na hora da efetiva atribuição do preço justo. Primeiro, ter em conta o valor do bem, seguido das suas rendas, quando houver. Terceiro, uma coisa que nós discutimos bastante, que tem a ver com os danos emergentes e também com os lucros cessantes, ele ainda coloca, e aqui talvez acredito que haja mais debate, a respeito dos juros compensatórios e também dos juros moratórios e, por último, as despesas judiciais, os honorários de advogados e ainda a correção monetária à época do pagamento. Então, assim, é uma quantidade de requisitos bem extensa, o que faz com que o Estado deva pensar bem em relação à requisição administrativa. Se efetivamente é a melhor forma, tendo em conta os valores dos gastos que o Estado vai contrair para requisitar serviços essenciais e até mesmo bens. Então, é preciso ter muito em conta esses gastos administrativos e observar se, de repente, a compra, muitas das vezes, não pode ser o fator principal no sentido de econômico. E observar uma outra questão também, que é, não há no Brasil estudos empíricos sobre a consequência da requisição no mercado. E isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, porque, afinal, a administração também não quer desestabilizar o sistema econômico do país. Ainda mais num momento em que, como esse, nós vivemos uma crise que, a princípio, vai se estender mais do que nós queremos e que, se nós o tempo todo fizermos a utilização desse sistema, desse instituto de requisição, isso pode levar, por exemplo, a que certas empresas saiam do mercado e que, com isso, haja no futuro a falta desses insumos, como, por exemplo, o IPIs, que são básicos e que têm sido alvo de requisição. Perfeito. Antes de a gente entrar em pauta aqui, entrar em gravação, eu estava conversando com o Jeff sobre isso e com vocês e foi levantando muita questão dos lucros cessantes, do que seria realmente lucro nisso, que se poderia haver lucro. Enfim, fizemos uma série de conjecturas aqui, de possibilidades, e a gente estava falando exatamente de que, de fato, agora, em alguns estados, a rede pública de saúde já chegou ao seu limite, já está faltando leitos e que ainda percebemos que a rede privada, na verdade, em um sentido contrário até, porque essa rede privada já esteve próximo à sua saturação e agora ela já está com leitos livres, poderia ceder esses leitos ao poder público. Eu falei ceder, mas, como percebemos, não é necessariamente uma sessão voluntária, necessariamente. E um ponto que a gente estava a tratar foi exatamente a questão econômica disso, no sentido de qual o valor a ser pago, o André deu algumas bases do ponto de vista de pré-requisitos administrativos para a requisição, mas, efetivamente, se a gente tem valores pagos no mercado, mas esses valores de mercado são os valores médios de mercado que a gente falou, a gente falou também de ser valores aplicados por aquele hospital especificamente, por exemplo, ou seriam os valores do SUS, como a Renata levantou antes. Eu jogo logo a bola para o Jeff, porque é logo assim, é a primeira vez, então tem que ficar com a pergunta do host. Jeff, o que você acha disso aí, desse quadro que eu deixei bem confuso aí para você? A questão, ela é vista do ponto de vista do ordenamento jurídico português, não tem o mesmo espaço doutrinário que pode ter no Brasil, como nós vimos pela exposição do André, é que a lei deixa clara que a indenização, ela corresponde a uma justa compensação, que não visa propriamente compensar o benefício alcançado pelo requisitante, mas ressarcir o prejuízo que advém para o requisitado a partir da requisição, ou seja, a indenização tem que ser vista do ponto de vista da própria indenização, do retirar dos danos da esfera do requisitado. Então aí, para se existir uma justa compensação, a própria lei também diz, é preciso verificar o capital empregue na construção, em manutenção, aquisição dos bens que são utilizados, e aí a gente tem que entender até que ponto é que a requisição, ela não incide apenas sobre o espaço, mas também sobre o material, sobre em última instância os próprios ventiladores e toda essa questão de material utilizado no tratamento, e bem como o lucro médio que o particular deixa de receber, isso é uma questão que a gente tem que entender, que essa lógica de deixar de receber parece supor que uma ideia não só de dano emergente, mas também de lucro cessante. E é isso que entra aqui em discussão, porque quando se fala acerca de deixar de perceber, tanto podemos falar acerca de algo já percepcionado com uma certa existência jurídica, como marcações, consultas, esse tipo de coisas que tem um agendamento prévio, como ideias futuras. Eu penso que o que a lei quer entender aqui é nós entendermos qual é que é a média do lucro realizado ou compensado pelo requisitado, e a partir daí é que podemos ter uma justa indemnização, tendo em conta também os outros, em conjunto com os outros requisitos já contemplados, como o capital emprego e a manutenção dos bens requisitados. Perfeito, agora vamos fazer aqui um exame de futurologia, e eu já vou dando a aposta aqui. Vai tudo terminar no judiciário, né Renata? Sempre termina no judiciário, mas e aí, os critérios no Brasil, como é que vai ser isso? Porque o Jeff colocou uma ponderação muito justa de como a gente vê isso em Portugal, mas no Brasil o André já jogou a doutrina. E aí a Renata está fazendo ali gestos proibidos, mas que a edição não haverá, já que estamos em um podcast, é exatamente porque a pergunta do host se estendeu, porque a gente vai ser o que aqui? Bons anfitriões, né? Vai lá, Renata. E aí, como é que a gente vai ficar? O judiciário vai usar o que para lidar com isso? Eu vou falar igual o Ventralbo falou ontem com a Monalisa Perroni, isso não foi combinado, entendeu? Então, vamos lá. O que acontece? A gente estava dando uma olhada nessa questão de preços, o grande problema é o seguinte, por exemplo, o secretário de saúde de Pernambuco, ele falou que antes da epidemia, o valor de um leito no sistema privado que o SUS pagava era de mil reais. Hoje, o sistema privado está cobrando o valor de dois mil reais, ou seja, você tem um acréscimo de 100% no valor do leito. Então, o que chegará ao judiciário na realidade serão essas questões do valor da indenização, que eu acho que é muito importante, porque a gente precisa parar para analisar o seguinte, eu entendo, eu compreendo os pontos que o André Leen colocou aqui em relação à fuga de capital, à fuga de empresa, mas eu penso ao mesmo tempo que a gente precisa ter um limite no valor do preço do serviço. A vida humana, ela é tão importante quanto, e provavelmente isso será ponderado pelo judiciário, isso já está sendo, inclusive, analisado pelo judiciário. Então, eu acho, Cardona, é importante o seguinte, essa questão já está sendo colocada para o judiciário brasileiro, já existem algumas ações judiciais que estão tratando disso, a gente pode, assim, imaginar numa questão, como você disse, de futurologia, de prever, assim, o Brasil, ele tem um histórico principiológico de um direito muito forte, a gente sempre vê o STF julgando através de princípios. Então, eu vou jogar um princípio aqui que será provavelmente o que será analisado na hora de observar essa questão, que será o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente sempre tem essa questão do princípio da dignidade da pessoa humana na moda, a gente analisa e é um coringa, com certeza, principalmente no direito brasileiro. Então, a gente, provavelmente, na hora que eles ponderarem lá a questão da necessidade pública da vida humana, isso será levado em consideração pelo judiciário. A gente tem um histórico, assim, nesse sentido. Já aqui em Portugal, a fixação da indenização parece seguir a mesma lógica que, desde o CPA de 91, tem-se tentado encontrar o direito administrativo, que é o acordo entre as partes. Ou seja, a primeira, até que se chegue até o judiciário, em primeiro lugar, existe uma tentativa de fixação da indenização por acordo entre o requisitante e o requisitado. Só se esse acordo não for conseguido, existe uma espécie de próxima instância, um recurso quase que hierárquico, de certa forma, já que o governo é o órgão superior da administração em Portugal, que vai se tentar que o ministro responsável pelo setor, sob proposta do serviço, firme e fixe a indenização. E aí, depois, só se o requisitado não concordar com aquilo que foi fixado pelo ministro, é que pode ser realizado pelos tribunais, pelo contencioso administrativo, a fixação da indenização. Uma ressalva aqui também para o fato de que quer parecer, pela lógica da lei, pela letra da lei, que essa fixação não pode ser feita por tribunais arbitrários, ou seja, ela teria que ser feita exclusivamente por tribunais administrativos. Essa questão aqui acaba sendo uma boa oportunidade para, aliás, acaba sendo um bom tema para outras oportunidades da gente, porque tem essa diferença dos tribunais administrativos que nós não temos dessa mesma forma no Brasil, aliás, nós não temos no Brasil. Aqui chega-se até a dizer, bem, eu discordo de certo aspecto, uma jurisdição administrativa, né, uma jurisdição administrativa, mas isso é bem interessante que o Jeco coloca. E aí, olha, já que eu joguei a pergunta negativa, vamos democratizar a pergunta do host hoje para todo mundo ficar feliz. André, vamos terminar essa brincadeira aqui, suas considerações finais. Já que você colocou isso, minha dúvida agora é a seguinte. Imaginemos um caso prático, um hospital brasileiro que tem um leito específico para tratamento de alguma questão neurológica, que vai usar isso e vai cobrar ali dezenas ou centenas de milhares de reais para fazer aquele tratamento ao plano de saúde. E agora ele vai ser requisitado pelo preço do SUS, mas não para um tratamento semelhante, mas para um tratamento de coronavírus que deve ter um custo bem menor. No fundo, eu vou acabar repetindo aquilo que eu disse que é para tentar me safar dessa resposta. Aplica-se, pelo menos doutrinariamente, aquilo que tem dito aqui o professor. Eu acho que o que a Renata falou é importante, é preciso observar essas questões de dignidade da pessoa humana, é observar que uma vida não tem preço, mas é também preciso observar as questões econômicas, né? Nós não queremos falir empresas por conta de requisição administrativa, né? Esse instituto estava esquecido até ontem. Hoje nós temos um problema que faz com que ele esteja na moda, mas o Estado precisa também ter consciência de que esse é um instituto poderoso que deve ser utilizado com cautela, para efetivamente não quebrar o mercado. Quando eu falo mercado aqui, eu não falo mercado como tudo, porque sempre possível, mas você quebrar empresas ou fazer com que empresas momentaneamente se retirem do mercado para fugir do Estado. Acho que é preciso ter aqui alguma cautela em relação a isso. E se for possível, por exemplo, como o Jefferson falou, fazer utilização dos acordos na requisição, se for possível que o Estado pague imediatamente, para que essa empresa também possa usar esse capital para voltar a investir e a ter mais insumos. Mas enfim, eu diria que nesse caso aplica-se a doutrina do professor Eli Lopes Meirelles. Claro que às vezes a doutrina e a jurisprudência não se encontram, haja visto que muito do que acontece aqui em Portugal, mas enfim, acho que é preciso ter atenção a essas questões dos lucros cessantes e também dos danos emergentes, para se chegar a um valor que seja aceitável ao Estado e também às empresas. É isso aí, essa discussão vai continuar no Judiciário, a gente vai esperar e a gente vai ver muito nas redes sociais também. Enfim, solta a vinheta aí, produtor, vamos para o Boataria. Fala dor, fala dor, fala dor, oh, 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 oh. Pois é, estamos de volta, estamos de volta com mais um Boataria dessa semana, sugerido por mim, como sempre. Então, temos aí boatos e rumores e fake news, mais uma vez relacionados ao coronavírus. Vamos começar por um interessante, fizeram uma montagem aí que está circulando nas redes sociais, que a marca de roupas, a Louis Vuitton, estaria vendendo uma máscara, uma máscara protetora e altamente estilizada, para a proteção do coronavírus e demais doenças transmissíveis pela respiração, por nada mais, nada menos que a bagatela de 1.680 euros. Com preço tão específico, as pessoas ainda conseguem se enganar um pouco mais. A própria empresa, após ver essa circulação de uma informação totalmente estranha, acabou divulgando em suas redes sociais que ela mesma não estaria fazendo a venda dessas máscaras, estaria redirecionando seus fundos e a produção deste para produzir máscaras, mas não essas que são altamente estilizadas e custam em torno de 1.600 euros, mas sim aquelas branquinhas que são distribuídas aos profissionais de saúde. Uma boa iniciativa de mais uma empresa que está se aliando à luta e ao combate contra o coronavírus. Outro boato e fake news que saiu circulando também em algumas redes sociais é o de que o nosso presidente aqui em Portugal, no caso o Marcelo Rebelo de Souza, teria enviado um Falcon da FAPS para resgatar os seus netinhos que estariam na China assim que ocorreu o grande epicentro do coronavírus na Ásia. Só que a informação teria sido desmentida pouco depois, até propriamente dos apresentantes da FAPS, com o argumento de que, primeiro, uma aeronave como essa, o do South Falcon, não teria autonomia suficiente para fazer um voo de Portugal até a China em apenas uma pernada. Essa é uma aeronave que possui uma autonomia de 5.500 quilômetros. Para quem não tem ideia, são 5.500 quilômetros, a gente é mais ou menos de Lisboa até Natal, que é a minha cidade. E ainda assim é melhor, talvez de Lisboa a Fernando de Noronha. É, é uma fake news, obviamente, vão deixar rastros, evidentemente, vários e isso seria veiculado. Olha, uma fake news que saiu hoje, portanto, dia 16, aliás, minto ontem, olha só, quase ia dando uma fake news aqui, é em relação às questões constitucionais que tem envolvido a Guiné-Bissau. Como se sabe, a Guiné passou agora por um processo de eleição do presidente da República, é um país que adota um regime semi-presidencialista, portanto, há um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que foi demitido pelo presidente a essa competência, mas o caso é o seguinte, o presidente agora inventou de fazer uma convenção, ou melhor, uma comissão, para rever a Constituição guinense. Só que tudo isso é revelado no texto constitucional, que dá somente ao deputado a competência de fazer essa revisão. Só que o engraçado de tudo isso é porque começou a circular, lá em Guiné, um texto em que o professor Jorge Miranda dava todo o apoio a essa comissão, o que não faz o mínimo sentido, na medida em que o professor Jorge Miranda foi um dos constituintes que participou, aliás, não foi constituinte, mas foi um dos que participou doutrinariamente na Constituição guinense e que, obviamente, tem assente de que isso é absolutamente inconstitucional. Então, o público publicou uma notícia em que o professor expressa aqui toda a sua indignação a essa crise constitucional, que é gravíssima no país e que merece a atenção da comunidade internacional, principalmente dos países de língua oficial portuguesa. Mas foi engraçado o fato de você ter um golpe constitucional com uma fake news que estava sendo apoiada pelo professor Jorge Miranda, que é um catedrático jubilado da nossa querida faculdade. Pois é, agradecer a contribuição do André. E agora eu vou subir a musiquinha no próximo bloco que a gente está passando a bola aí para o nosso coach, o Ricardo. Vamos agora falar de sistema político. Vamos conversar com a professora Marina Melo Egídio. Nossa convidada de hoje é assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se licenciou e está concluindo o doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. É também docente de pós-graduação na área de Direito Público e autora de vários artigos em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Professora, eu agradeço imensamente que tenha aceitado o nosso convite e já começo a perguntar uma coisa. Como foi esse período de isolamento e como está sendo esse retorno à normalidade agora, que é o que a gente está falando o tempo todo? Olá a todos, eu é que agradeço o convite. É um gosto estar aqui a discutir com o NEL do sistema político português, e não só, relativamente a este período de confinamento. Eu acho que fui e sou uma privilegiada, porque cheguei à conclusão que basicamente tudo o que eu faço pode ser feito online e pode ser feito em computador a partir de casa, porque as aulas rapidamente nós aderimos ao Zoom e portanto foi possível continuar as aulas da licenciatura através do Zoom. As aulas das pós-graduações e de outras formações que já estavam agendadas também conseguiram ser dadas à distância e eu tenho muita bibliografia em casa, portanto consegui também continuar a investigar com recurso aqui aos livros e aos documentos que eu tenho em casa e hoje em dia, felizmente, também há muita coisa acessível. Poderia às vezes haver mais, mas já há muita coisa acessível, muita bibliografia acessível online e portanto não me posso queixar, até devo dizer que tenho tido um ritmo de trabalho bastante intenso, porque têm surgido também muitas iniciativas, muitos webinars, muitas conferências online que se calhar antigamente não existiriam, porque estava uma pessoa em Brasília, outra em São Paulo, outra em Lisboa, outra no Porto e agora conseguimos estar todos ao mesmo tempo online e portanto não tem sido para mim aquelas alturas de relaxar e estar a ver televisão, mas até acho que é positivo que a pessoa mantém-se ocupada. Professora, começando então pela primeira pergunta, claro que vai ser a base de toda a nossa conversa. Como é que nós podemos então classificar o sistema político, o sistema de governo de Portugal? Afinal, como tudo, a doutrina diverge. Há quem diga que é um semipresencialismo, quem fale que é um sistema misto parlamentar, presidencial, há quem diga também que é um presencialismo de primeiro-ministro, enfim, como é que nós podemos caracterizar esse sistema? Muito bem, isso é uma questão muito interessante, porquê? Realmente há também aqui, como o André disse e bem, também aqui há divergenças doutrinárias, mesmo em relação à classificação do sistema político português. Agora, há algo que independentemente da classificação nenhum autor discute, que é o quê? É que o nosso sistema é um sistema de variável, ou um sistema de geometria de variável, ou um sistema que tem metamorfoses, tem fases, tem ciclos. É um sistema misto nessa associação. Isso nenhum dos autores discute. E se calhar também por causa disso, dessa capacidade do sistema se ir adaptando, consoante os ciclos eleitorais, consoante as fases, consoante estamos numa altura de confluência ou de coabitação, ou seja, se os principais órgãos que exercem o poder político são da mesma maioria, da mesma cor partidária ou não, se calhar por isso é que há tantas dificuldades em classificar o sistema português e reconduzi-lo a uma classificação una. Bom, a maioria da doutrina ainda assim tende a classificar o sistema português como semi-presidencialista. E semi-presidencialista inspirado no semi-presidencialismo francês, que surgiu, como sabem, na Constituição da Quinta República, de 1958, embora só depois da revisão de 1962, é como o Risse de OVRG tenha descoberto o semi-presidencialismo como um terceiro sistema. E há um argumento que os autores que defendem a caracterização do nosso sistema como semi-presidencialista gostam de avançar, que é o próprio Maurice de OVRG, que foi o autor do conceito de semi-presidencialismo, insere o sistema português no bloco dos sistemas semi-presidencialistas. Portanto, se o próprio autor, se o próprio pai do conceito fala do sistema português como sendo semi-presidencialista, isto deve querer dizer alguma coisa. Agora, como eu costumo explicar, mais do que o termo, é importante nós percebermos que traços é que estão em causa. Porque é dos traços do sistema e da forma como eles decorrem da Constituição que nós podemos depois explorar que tipo de sistema é que está em causa. E isto é importante porquê? Porque, como eu dizia há pouco, o sistema evolui, tem fases em que se aproxima mais de um parlamentarismo, tem fases em que tem um pendor mais do fundamental, mas não é esses pendores ou não são essas fases que levam a uma alteração do sistema. E por isso é que o ponto de partida, quando nós falamos de sistemas, independentemente do país, mas agora andando para a Constituição, ou seja, para a Constituição portuguesa, tem que ser a Constituição desses estados. E então, quais é que são os principais traços do nosso sistema e que também pode ter interesse para comparar, imaginando que o nosso público seja maioritariamente formado por estudantes brasileiros, quais é que são os principais traços do nosso sistema para perceber porque é que a maior parte da doutrina o caracteriza como semipresidencialista, mesmo que ela às vezes oscile e possa haver um maior pendor ou do Governo, ou do Parlamento, ou até, em teoria, do Presidente. Os traços são, por um lado, nós temos um Presidente que é eleito por sufrágio direto, por sufrágio universal do povo. Isto é um traço muito importante, que não encontramos, por exemplo, como característica dos sistemas parlamentares, não é em que a eleição, ou não é direta, é através de outro órgão, ou estamos a falar de monarquias, e portanto é que não há um sistema de eleição do chefe de Estado. Depois temos outra característica relevante, e que aí claramente é distinta, por exemplo, do Brasil. É que nós em Portugal temos uma diarquia institucional, ou seja, nós temos um Presidente da República e temos um Primeiro-Ministro como chefe do governo, e o Presidente da República é o chefe de Estado, mas não lidera o executivo. Ele tem alguns poderes que pode exercer, por exemplo, pode presidir o Conselho de Ministros a convite, mas não é um poder próprio do Presidente da República. Portanto, esta diarquia, que antigamente havia alguns autores dizer há uma diarquia no executivo, não é porque o chefe de Estado em Portugal não tem poder executivo, mas é uma diarquia institucional. Esta ideia de que nós temos três órgãos politicamente ativos, a Assembleia da República, e temos também um Presidente, o chefe de Estado, e temos um Primeiro-Ministro que é o chefe do executivo e que lidera. Depois temos outra característica também que ajuda a perceber o nosso sistema, que é dentro deste trio de órgãos politicamente ativos, portanto, o Presidente da República, a Assembleia da República, e o Primeiro-Ministro, o Governo, melhor dizendo, temos uma dupla responsabilidade do Governo, é que o Governo responde tanto perante o chefe de Estado como perante a Assembleia da República. Não é o mesmo tipo de responsabilidade, mas existe essa dupla responsabilidade, o que também é um traço importante do nosso sistema. E depois temos uma característica final, que é, o Presidente pode dissolver a Assembleia da República, e pode dissolvê-la, costuma-se dizer, é uma dissolução livre. Isto não quer dizer que não haja constrangimentos, claro que há. Há limites temporais, há limites circunstanciais, mas o que se costuma dizer quando se fala da dissolução livre é que a Constituição não prevê nenhum fundamento, nenhum motivo para a dissolução da Assembleia. Então, da conjugação destes quatro traços e depois olhando para outros países e percebendo não só o que existe na Constituição portuguesa, mas o que não existe, o que é que não existe? Não existe, por exemplo, uma noção de censura construtiva, como existe, por exemplo, na Alemanha. Não existem determinadas barreiras de racionalização do sistema. E então, por isso, é que é difícil, apesar do sistema semipresidencialista partir também de elementos do sistema parlamentar, que obviamente Portugal também tem, é difícil caracterizar o nosso sistema como, por exemplo, o parlamentar racionalizado, embora haja autores que o fazem e que até com argumentos muito interessantes, mas na verdade nós não temos nenhum dos mecanismos típicos do sistema parlamentar racionalizado, não temos a tal noção de censura construtiva, não temos aquelas cláusulas barreiras, não só não temos, como a nossa Constituição é excluída. E, por outro lado, temos um conjunto de traços que, na minha opinião, e que continua a ser a opinião maioritária da doutrina, levam a classificar o nosso sistema como semipresidencialista. Depois pode haver divergências na nomenclatura. Por exemplo, há quem diga que não é semipresidencialista, é um sistema misto parlamentar presidencial. E depois, terminando esta resposta, mas voltando ao início, o que há são ciclos, o que há são fases, são pendores diferentes de funcionamento. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que pelo facto de um determinado presidente ter dissolvido o Parlamento, que o sistema mudou. Não mudou. É um poder que ele tem na Constituição. Ou eu também não posso dizer que pelo facto de ele não lhe exercer, o sistema mudou. Não, não mudou. É um poder que ele tem, pode exercê-lo ou não, de acordo com as circunstâncias e de acordo com o seu juízo. Por exemplo, ninguém defenderá que o nosso sistema mudou, porque temos agora um presidente que está numa relação, apesar de ser de coabitação, porque ele é de um partido diferente do partido que sustenta o governo, ainda assim é uma relação harmoniosa. Ainda esta semana pudemos ver na alta Europa ilogios múltiplos entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro a apoiar uma candidatura deste Presidente, que como se sabe é de outro partido político. Bom, mas ninguém vai defender que o sistema de governo mudou face a, por exemplo, o sistema de 2015. E não mudou porquê? Porque a Constituição não mudou. E, portanto, eu pessoalmente defendo a caracterização do nosso sistema como semi-presidencialista, mas acho que é importante partir dos traços, partir da Constituição, para depois tentar perceber porque é que há diferentes nomes. E às vezes chegamos à conclusão que os nomes são mais... Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Qual é o papel do Tribunal Constitucional nesse sistema político português? Porque estamos a falar só dos órgãos políticos, dos órgãos que exercem o poder político e, portanto, o Tribunal Constitucional é um tribunal, é o tribunal que, em termos de fiscalização da constitucionalidade, tem o papel cimeiro, mas insere-se na função jurisdicional e, portanto, não o costumamos trazer para esta classificação. Agora, se olharmos para a própria configuração do princípio da separação e interdependência de poderes, que é um princípio basilar de qualquer Estado de Direito e, obviamente, também do Estado português, o papel que o Tribunal Constitucional ocupa é diferente, por exemplo, do papel que o STF ocupa no Brasil. Porquê? Porque, obviamente, que o nosso Tribunal Constitucional, nós costumamos falar, sobretudo, das suas funções de fiscalização da constitucionalidade, mas ele tem muitas mais. Tem também um papel importante em relação, por exemplo, à constituição dos partidos políticos e à verificação da sua legalidade e constitucionalidade, tem um papel também importante relativamente a atos eleitorais, mas claro que nós costumamos assinalar ou dar maior importância ao seu papel de fiscalização da constitucionalidade. E então, em termos de fiscalização da constitucionalidade, qual é que é o papel que o Tribunal Constitucional ocupa? Bom, como Tribunal que é, é uma função passiva. Ele não tem poder para ir, de sua própria vontade, fiscalizar a constitucionalidade dos atos normativos. Tem que esperar que outros órgãos lhe dirijam um pedido. Só que, em termos de alcance, em Portugal temos vários tipos de fiscalização, como aliás também no Brasil. Temos processos de fiscalização preventiva antes do ato ser promulgado, temos processos de fiscalização sucessiva e na fiscalização sucessiva temos processos quer de fiscalização concreta, quer de fiscalização abstrada. Porque o nosso sistema, também à semelhança de outros países e mesmo do Brasil, é um sistema misto. O que é que isto quer dizer? É que não é nem concentrado puramente, nem difuso puramente. Qualquer tribunal tem o poder de se, perante um litígio que lhe surge, achar que uma das normas enfocadas é inconstitucional, desaplicá-la e depois essa decisão subir por via de recurso ao Tribunal Constitucional. Mas também pode qualquer órgão que exerça o poder político e em sede de fiscalização sucessiva temos uma legitimidade muito alargada, o Governo, deputados à Assembleia da República, o Procurador-Geral da República, provedor de justiça, portanto, vários, vários órgãos têm o poder de submeter ao Tribunal um pedido para que ele fiscalize e venha eventualmente a declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade ou até a legalidade de normas. porquê que eu dizia que o papel do nosso Tribunal é ainda assim limitado ou mais, enfim, daquele que se passa no caso do STF? O nosso Tribunal não, normalmente, não excede o âmbito das suas funções como órgão jurisdicional, ou seja, como um órgão que diz o direito e que neste caso diz o direito dizendo o que é que é ou não é inconstitucional. O Tribunal raramente se põe numa postura de ativismo judicial ou de ativismo judiciário. Não quer dizer que não tenha feito algumas vezes ou que algumas das suas decisões não tenham suscitado dúvidas sobre se ele já não estaria na lógica de separação com interdependência ainda assim a extravasar o âmbito da sua função jurisdicional. Porquê? Por exemplo, dou dois exemplos. Tivemos recentemente a propósito da chamada jurisprudência da crise quando tivemos sucessivas leis do orçamento do Estado que foram alto de fiscalização por parte do Tribunal decisões que vieram efetivamente a declarar normas do orçamento do Estado da lei do orçamento como inconstitucionais e portanto a consequência é elas desaparecerem do ordenamento jurídico desde quando? Desde o momento em que entraram em vigor. Porém, numa famosa decisão de 2012 o Tribunal resolveu restringir os efeitos da sua decisão que ele pode fazer nos termos constitucionais o artigo 282 dá-lhe esse poder mas restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o futuro e para o futuro estávamos em julho restringiu para janeiro do ano a seguir. Isso foi uma das situações em que se discutiu se à luz da Constituição e à luz da própria modelação de efeitos que a Constituição permite que o Tribunal faça isto não seria uma situação em que o Tribunal excedeu os seus poderes e em que se aproximou de um legislador porque no fundo ele modelou a decisão de uma forma que manteve em vigor normas por ele declaradas inconstitucionais praticamente metade do ano para tentar que não houvesse um impacto negativo nas contas públicas. Depois há outros casos das chamadas decisões ou sentenças aditivas do Tribunal Constitucional ainda assim menos expressivas que são aqueles casos em que perante eventuais violações do princípio da igualdade o Tribunal em vez de declarar uma norma como inconstitucional porque isso teria como efeito que a norma desaparecesse do ordenamento jurídico com todos os seus efeitos prefere declarar que aquela norma só não será inconstitucional se for interpretada com um determinado sentido ou mais ainda se for adaptada à legislação num determinado sentido e aí também podemos ter aqui uma tentativa do Tribunal entrar no âmbito da função legislativa mas são casos raros por isso o papel do nosso Tribunal continua a ser um verdadeiro Tribunal um verdadeiro órgão jurisdicional que aliás é especializado em matérias de fiscalização não só como eu dizia mas muito matéria de fiscalização da constitucionalidade e que não tem um papel ativo tem que haver uma intervenção normalmente por parte dos órgãos que eu há pouco vos recria e depois há também um aspecto do nosso Tribunal diferente de outros Estados que é os particulares não têm acesso à jurisdição constitucional nós não temos recurso de amparo não temos queixa constitucional e até há um setor muito relevante da doutrina que defende que nem faz sentido termos em Portugal porque apesar de o nosso sistema estar restrito a atos normativos a normas ou seja atos gerais e abstratos de todas as funções do Estado e atos legislativos que tenham a forma de lei de decreto de lei de decreto legislativo regional mesmo que não sejam normativos o que alarga o conceito ainda assim não cobre tudo não cobre atos administrativos não cobre decisões judiciais mas a própria jurisprudência do Tribunal tem sido uma jurisprudência expansiva faz aquilo que nós chamamos de um quase amparo e portanto apesar dos cidadãos não terem acesso direto ainda assim o Tribunal consegue colmatar algumas das falhas ou algumas das críticas que se fazem ao sistema de acesso ao próprio Tribunal mas não dita políticas públicas não há por exemplo o mediatismo que existe a propósito de outros órgãos de controle da constitucionalidade noutros Estados houve naquele período da jurisprudência da crise aí houve bastante mediatismo no Tribunal Constitucional mas passou esse período e aquele quase fredelhar de notícias em torno do Tribunal também estabilizou e portanto acaba por ser um órgão que fica um verdadeiro guardião da constituição fica na sombra e só é chamado a intervir quando realmente entenderem que é necessário e eu fazia só mais um pequenino comentário também não me queria dar lugar demasiado que é olhando para o mandato do nosso atual Presidente da República ele por exemplo só recriou a fiscalização da preventiva da constitucionalidade uma única vez salvo erro e portanto também aí o Tribunal como não tem o poder para ele próprio fiscalizar normas se não lhe forem requeridas nomeadamente a fiscalização preventiva ficou numa posição ainda mais na sombra do que no mandato de outros Presidentes que recolheram muito mais à fiscalização preventiva e portanto a resposta é é um órgão um verdadeiro órgão jurisdicional tem poderes muito importantes mas continua a ser um verdadeiro Tribunal não é um órgão político é um verdadeiro órgão jurisdicional só um rápido comentário há quem diga que quem faz o controle das leis é o próprio professor Marcelo por isso que ele não envia tanto ao Tribunal Constitucional é verdade nós temos esta circunstância que temos um Presidente que é um constitucionalista e portanto costuma-se dizer que não precisa de requerer a fiscalização preventiva porque ele próprio faz esse controle prévio da constitucionalidade das normas a questão é que o Tribunal mesmo sendo um Tribunal tem uma função específica constitucionalmente atribuída até para termos a certeza de que o verdadeiro equilíbrio entre os poderes continua a funcionar e portanto em caso de dúvida ou mesmo vamos imaginar uma hipótese em que a inconstitucionalidade é flagrante ninguém tem dúvidas que aquela norma é claramente inconstitucional e então o Presidente não deve promulgar mas ele mesmo sendo constitucionalista pode ele votar sem requerer a intervenção do Tribunal entende-se que não porque esse veto chamado veto político não pode ser motivado por motivos de inconstitucionalidade e por isso é que também assistimos a algumas críticas sobre alguns diplomas que o Presidente da República promulgou não requeriu a fiscalização preventiva e posteriormente um grupo de deputados requeriu e vieram a ser declaradas inconstitucionais por exemplo o acesso a metadatos pelos serviços de informações da República de Portuguesa foi um desses casos não requeriu a fiscalização preventiva promulgou e o diploma veio a ser declarado imposto adicional Bom, a minha pergunta professora desde já boa tarde ela vai no sentido de algo que a professora falou acerca num certo caráter evolutivo do sistema de governo e por acaso no sistema português nós até vemos um pouco isso uma certa tentativa e erro já que houveram revisões constitucionais que foram mudando um pouco o pendor do sistema de governo consoante as dificuldades que se foram verificando no pós-25 de abril e a minha questão é uma vez que nós vivemos no Brasil um período que talvez possa se tornar semelhante àquele que se viveu em Portugal no pós-25 de abril mameadamente antes da revisão de 82 até que ponto é que as próprias vivências constitucionais não influenciam depois o caráter transformativo do sistema porque nós vivemos por exemplo no Brasil uma fase em que constantemente se pede menos poderes de um lado mais poderes de outro que é algo que também já se viveu aqui em Portugal e a minha questão é se a professora podia falar um pouco sobre isso e como é que essas vivências influenciam a construção de um regime mais sólido eu vou rapidamente só emendar a pergunta o que seria exatamente nesse sentido e juntamente a isso qual a importância da constituição não inscrita para a fisionomia do sistema de governo português na verdade são duas questões porque cada uma delas tem muito que se possa dizer eu vou tentar sintetizar porque são realmente questões muito ricas a primeira ideia é a constituição é um organismo vivo a constituição vai se adaptando vai evoluindo à medida de tempo mas às vezes ela não consegue acompanhar a realidade aquilo que se chama a força normativa dos factos e portanto é nessas alturas em que nós assistimos a uma de duas situações ou temos uma completa disparidade entre o que diz o texto constitucional e aquilo que se passa na realidade e aí a constituição começa a perder o seu caráter normativo começa a nominalizar-se a não ter qualquer correspondência com o que se passa na realidade e portanto a enfraquecer a sua força normativa ou e nada se faz o que é um risco para a própria democracia e o que é um risco para a força normativa e para o lugar hierárquico o lugar supremo que é a constituição ou então temos uma maneira de reagir perante isto sobretudo quando nós estamos a falar de constituições mais antigas e a nossa constituição apesar de recente ainda assim é de 1976 portanto já vai ganhando uma certa maturidade uma maneira de evitar que isto aconteça é justamente as revisões ou como se diz no Brasil as emendas constitucionais para atualizar o texto à realidade e para evitar que as constituições se nominalizem e não é à toa que a revisão constitucional aparece na constituição portuguesa como um instrumento de garantia da constituição é para isso mesmo que ela serve é para garantir a constituição a constituição tem que ser adaptante senão morre morre ou tem partes que começam a ser mortos vivos e obviamente que isso não se quer num estado de direito democrático o que aconteceu no período histórico de início de vigência da constituição de 76 até à revisão de 82 e até à revisão de 89 foi devido à força normativa dos factos e à constituição política e social a necessidade de adequar a constituição a essa evolução porque a constituição foi feita através de compromissos por isso é que se diz que é uma constituição de base compromissória entre a legitimidade revolucionária a legitimidade militar que passava por exemplo pela existência de um órgão que era o Conselho da Revolução que foi extinto em 82 e por outro lado a legitimidade democrática e esses compromissos que foram firmados no texto original da constituição e que passaram por pactos entre o MFA e os partidos também tiveram depois à medida da evolução dos factos se esbatendo em 82 e 89 tanto a nível do sistema político como a nível também do sistema económico por exemplo nós se olharmos hoje em dia para o preâmbulo da constituição ele tem um valor histórico porque fala por exemplo da transição para o socialismo ninguém quis mexer porque se entendeu que o preâmbulo hoje em dia já tem essa carga histórica mas o que é facto é que há ali disposições não têm o mínimo de adesão à realidade e então o que nós fizemos nesses primeiros anos de democracia foram os ajustes à constituição que se apresentaram como necessários para ela continuar a ser uma constituição normativa e depois parámos tivemos um período que alguns autores até chamam de frenesinho constitucional em que tivemos tantas revisões constitucionais que estávamos permanentemente em processo de revisão e revisões extraordinárias revisões tinham que ser feitas quando ainda nem sequer tinham corrido cinco anos da última revisão e desde 2005 foi uma revisão extraordinária e não mais a constituição foi revista houve um processo que se iniciou e depois terminou porque entretanto a Assembleia da República cessou funções mas não mais se tocou na constituição hoje em dia é o oposto que se pergunta já não é a altura de se mexer na constituição não há aqui normas que deveriam eventualmente ser alteradas não é bom a constituição ficar congelada no tempo por causa do risco de perder a sua normatividade como eu dizia também não é bom o que acontece no Brasil em que a constituição está constantemente a ser revista ao ponto de se calhar já nem se perceber muito bem qual é que é a versão ou qual é que é a norma vai ter que ser nós estamos eternamente em frenesíquos e portanto eu acho que o instrumento a emenda constitucional deve ser usada quando é efetivamente necessária mas não num processo constante de funcione constitucional mas isso também tem a ver com outro problema é as matérias que estão numa constituição porque a constituição também não deve ser uma espécie de repositório onde vai tudo a constituição é a lei fundamental do Estado deve ter o que for essencial o que for fundamental para o sistema político para o funcionamento do Estado mas as outras matérias devem estar noutros degraus da pirâmide não é? mais abaixo precisamente para se for necessário mudar alguma coisa não ter que se estar sempre a mudar a constituição a constituição deve ser um texto seleno não deve ser um texto que está constantemente a ser alterado porque isso também é um risco de enfatecimento do seu poder e da própria democracia é um risco tanto a constituição estar congelada e não ser alterada e ficar como uma espécie de uma múmia como ela estar constantemente em alterações porque isso perde a sua dignidade e portanto em relação à experiência do Brasil e em relação à primeira pergunta a ideia é naquilo que for realmente necessário para o ajuste dos poderes e aí voltamos à primeira questão poderes constitucionais e relação entre os órgãos isso é uma matéria que está na constituição que deve estar na constituição e que é definidora do sistema político e se mexermos nisso o sistema político altera e portanto se há uma necessidade de se alterar os freios e contrapesos se há uma necessidade de se alterar as relações entre os órgãos que exerce o poder político altera-se a constituição aí faz todo o sentido sob pena dela se atualizar e foi isso que nós fizemos em 82 extinguimos o Conselho da Revolução e entrou o Tribunal Constitucional o tal órgão que falávamos há pouco que surgiu apenas em 1982 em Portugal mas pegando agora na segunda pergunta na verdade não é só a constituição não é só a lei escrita que rege o funcionamento do Estado há outras normas também com relevância ainda que em Portugal não tenham a relevância que têm por exemplo noutros países pensemos no Reino Unido como as normas de fonte costumeira não é? ou não exatamente costumes no sentido de serem práticas reiteradas com convicção da obrigatoriedade mas praxes convenções constitucionais e nós temos imensos exemplos dessas praxes dessas convenções desses usos no funcionamento do sistema português eu vou dar dois exemplos por exemplo primeiro a nomeação do primeiro-ministro ser do líder do partido mais votado do partido que teve mais votos nas eleições para o Parlamento isso não está na constituição o que está na constituição é que o presidente quando nomeia o primeiro-ministro tem em conta os resultados eleitorais mas não diz o que é que ele tem em conta os resultados eleitorais obviamente que se foi formando uma praxe no sentido de ter em conta os resultados eleitorais é indigitar e nomear como primeiro-ministro o líder do partido que tenha mais votos ou da poligiação que tenha mais votos porque lá está como o governo em Portugal depende responde politicamente perante o Parlamento vai ter que apresentar o seu programa ao Parlamento e se o programa for rejeitado o governo nem sequer chega a entrar em plenitude de funções e temos aqui instabilidade portanto tem que sempre aportar o poder de nomeação à luz de um designio de governabilidade e de estabilidade do sistema político mas isto não diz na Constituição desta maneira e por isso é que se discutiu em 2015 se quando o primeiro-governo foi formado na sequência das eleições de 2015 acabou por vir o seu programa rejeitado e o Presidente da República tinha que optar se ele podia optar por nomear como primeiro-ministro o líder do segundo-partido mais votado ou se isto era ir contra a tal praxe bom primeiro não era ir contra a praxe nenhuma porque ele respeitou ele a primeira vez que nomeou um novo primeiro-ministro fez-o respeitando os resultados da paz por isso simplesmente o Parlamento o órgão do qual o governo dependia decidiu rejeitar pela primeira vez o programa do governo e isso leva nos nossos termos constitucionais à admissão do executivo e portanto quais é que eram as alternativas que o Presidente tinha também se discutiram nomear um governo de iniciativa presidencial que é algo que não ocorre há muitos anos porque é uma solução temporária transitória e havia aquela alternativa mais sólida ou então manter aquele governo demitido em gestão mas que iria ter que estar em gestão por menos seis meses porque havia limites que impediam uma dissolução parlamentar entretanto e impediam novas eleições e portanto o primeiro o Presidente da República na altura Cavaco Silva decidiu nomear como Primeiro-Ministro o Dr. António Costa que entretanto ainda hoje em dia é a Primeiro-Ministro isto significa que há outros outras fontes de direito constitucional as praxes e os usos constitucionais que também desempenham um papel importante e que ajudam a compreender até as normas da Constituição depois há outros há outros exemplos por exemplo o governo tem que prestar contas perante o Presidente da República tem que o manter acompanhado normalmente há reuniões à quinta-feira isto também não consta da Constituição e nem tinha que constar porque senão isso significava que se numa semana um dos dois não estava e a reunião tinha que ser à quarta-feira tínhamos que mudar a Constituição não fazia muito sentido não é? Portanto também é um uso que implica que haja essa reunião semanal à quinta-feira e normalmente nas partes da organização do poder político há também a influência destas normas de fonte costumeira ou se não as chamarmos costumes pelo menos praxes depois noutras partes da Constituição como por exemplo direitos fundamentais aí já não mas portanto resumindo e concluindo a nossa Constituição é uma Constituição normativa é uma Constituição que se foi adaptante nos primeiros anos de vigência à evolução dos factos e para isso a revisão constitucional é realmente um instrumento evitar que a Constituição se não for essencial rever a Constituição não se reveja à Constituição altera-se a legislação que a concretiza se isso for suficiente para responder aos problemas por outro lado também não é só a Constituição escrita que é fonte de direito constitucional e portanto temos aqui alguns exemplos e um deles até muito debatido nos últimos anos que demonstram justamente que não é só a leitura das normas escritas que nos permite perceber o equilíbrio e o exercício dos poderes dos órgãos entre si portanto não sei se respondi às duas questões mas elas eram ambas muito ricas portanto Eu podia só colocar mais uma coisinha aqui rápida que é essa questão da geringonça parece que pelo menos no meu ver quebrou um pouco uma teoria que vinha se levantando até aquela altura de que começava a haver um pendou muito semi melhor semi-presidencialista ou presidencialista de primeiro-ministro das próprias eleições legislativas uma vez que cada vez mais as pessoas se convenciam em que votavam para o primeiro-ministro e essa questão de ter sido um governo que não foi o mais votado ou melhor ter sido um partido que não foi o mais votado a formar o governo será que contribuiu um pouco para desmembrar essa tese? Eu acho que aí eu há pouco também tentei tentei frisar esse aspecto porque não é verdade que tenha havido uma quebra com nenhuma tradição como uma praxe justamente porque o primeiro governo que foi nomeado na sequência das eleições foi o governo que adveio da coligação PS-DC-DS não é? O Presidente da República respeitou plenamente aquela que era a tal prática já se falava e já havia no início do estabelecimento de acordos e até acordos escritos entre o PS e outros partidos ditos de esquerda portanto agentes dessa geringonça e ainda assim o Presidente da República Cavaco Silva nomeou como Primeiro-Ministro o doutor Pedro Passos Coelho portanto ele não quebrou nenhuma orientação agora o que a verdade é normalmente quando se pensa nas eleições para a Assembleia da República nas eleições legislativas na verdade as pessoas não estão muito preocupadas em saber em quem é que estão a votar em concreto no nome do deputado muitas vezes nem sequer sabem então em círculos maiores círculos que levam a que haja um maior número de deputados como Lisboa se calhar sabem o nome do primeiro o nome do segundo mas a partir daí já não sabem o que é que querem saber querem saber quem é que vai ser o Primeiro-Ministro quem é que vai formar o Governo e porquê esse traço do pendor primo-ministerial do sistema é justamente porque como o Governo depende da Assembleia o Governo vai ter que ser nomeado em acordo com os resultados eleitorais para a Assembleia então os resultados eleitorais para a Assembleia transformam-se numa escolha do Primeiro-Ministro e é nisso que as pessoas estão realmente preocupadas agora eu não acho que em 2015 com a criação da geringonça essa tradição tenha acabado ou tenha sido cortada justamente porque o que eu acabei de dizer o Presidente da República teria cortado com essa tradição e mais uma vez ela não está na Constituição tem uma fonte costumeira portanto ele não estaria a cometer qualquer inconstitucionalidade porque ele continuaria a respeitar o artigo 155 a ter em conta os resultados eleitorais e a entender num juízo que é um juízo condicionado mas ainda assim com um espaço de liberdade dele que a melhor solução para o país em termos de estabilidade em termos de governabilidade seria em digitar desde logo como Primeiro-Ministro o Dr. António Cota e não fez o que ele fez portanto ele não quebrou tradição nenhuma agora como eu dizia há pouco a partir do momento em que a Assembleia o órgão representativo de todos os cidadãos portugueses decide rejeitar o programa do governo o que acarreta a sua admissão ele aí não tinha ao contrário do que foi dito tantas opções quanto isso ele podia ter deixado o governo em gestão como eu há pouco disse mas isso ia ter um impacto profundo na estabilidade do sistema político e até para a imagem internacional do país nós sabemos que não é impossível em outros estados por exemplo na Bélgica ter uns governos de gestão durante meses mas isso acarreta outro tipo de consequências até ao nível económico e por outro lado nomear um governo de iniciativa presidencial como eu dizia há pouco perante uma alternativa clara que era um governo tal governo apoiado pela geringonça não é? porque o governo em si não é da geringonça ou não era da geringonça porque era só formado pelo Partido Socialista mas era um governo com apoio parlamentar com incidência acordos de incidência parlamentar era uma opção ainda assim mais mais forte para este objetivo de estabilidade e portanto resumindo e concluindo ele não gostou com essa prática ele nomeou primeiro um determinado primeiro-ministro esse governo não obteve o apoio parlamentar que carecia e que carece em termos jurídicos ou constitucionais para entrar em plenitude de funções e portanto ele aí teve que olhar para as soluções que a abstrato tinha e optar para que ela fosse a mais adequada para garantir a estabilidade política do país e tanto que costuma-se brincar mas é verdade tanto que o foi que ainda hoje em dia temos no poder um governo que surge desse momento não é? e que muitos vaticinavam no início como eu dizia há pouco havia limites à dissolução da Assembleia e muitos vaticinavam que mal esses limites terminassem aquele governo ia ser imediatamente demitido porque o parlamento ia ser dissolvido e havia novas eleições o governo ia ser demitido e então ia-se conseguir restabelecer a normalidade e como se viu não foi isso que aconteceu portanto eu não acho que tenha havido uma quebra até por este por este facto cronológico que é o que é que ele fez o Presidente da República depois das eleições nomeou quem ele nomearia sempre que era o líder do partido mais votado foi o parlamento que não quis que isso quisermos continuassem funções Perfeito nessa reta final do nosso segundo bloco eu queria perguntar a Mariana o que ela pensa sobre essa questão de democracia digital que é algo que nos interessa mas especialmente em relação ao sistema de governo se a gente vai ver nos próximos anos ou se já tem acontecido de forma virtuosa e não dos problemas alterações do sistema por conta dos meios digitais esta tecnologia eu acho que a questão da influência da digitalização no sistema político tem nos últimos anos assumido vários contornos e é uma vá tem duas faces tem uma face muito positiva e tem uma face muito negativa porquê? porque por um lado permite que os cidadãos estejam muito mais muito mais engajados no funcionamento da democracia da vida política muito mais informados e sobretudo quando há mecanismos de responsabilidade no sentido de prestar contas eu poder falar com o deputado que foi eleito pelo meu círculo eu poder enviar perguntas para o deputado ou para um determinado órgão da autarquia local eu conseguir acompanhar o andamento de um determinado projeto isso é benéfico para o funcionamento da democracia e também para um maior envolvimento dos cidadãos no espaço democrático para perceberem realmente para que é que contou o seu voto e de que forma é que aquele governante que se comprometeu a desempenhar um determinado programa a desenvolver um determinado programa está efetivamente a respeitá-lo ou não isso é um aspecto positivo aspecto negativo é que hoje em dia com a digitalização e com uma permanente fiscalização do que é que todos fazemos quer na nossa esfera pública quer na nossa esfera privada deixa de haver às vezes fronteiras e portanto nós assistimos a situações em Portugal mas noutros países também em que temos titulares de cargos políticos a usarem por exemplo a sua rede social privada e comentários que eles fazem em privado serem depois espalhados por outras redes e se ter consequências na presa política e também em termos pessoais para o próprio vai depender da situação mas em alguns casos pode ser bom em outros nem tanto porque como é inevitável falar nós também não temos a certeza se o que nós vemos na internet nas redes no ciberespaço é verdadeiro ou não não é? há muitas montagens há muitas fake news hoje em dia com programas de edição de imagem de edição de voz aquele político pode estar a dizer determinada ou passar determinada mensagem e ele não disse nada disso ou ser posto num determinado local e ele na verdade não esteve lá e isso pode acarretar consequências gravosas e já tem estado a acarretar porque eu acho que qualquer um de nós hoje em dia lado positivo tem muito mais cuidado quando vê uma notícia ou recebe alguma coisa por exemplo num grupo de whatsapp faz mais aquele autocontrole de será que isto é sério mesmo eu vou passar esta mensagem isto tem algum fundamento de fiabilidade da fonte ou não do que fazíamos há uns anos percebemos que há este risco também e portanto se o recurso às redes sociais e ao ciberespaço pode ser muito bom para o funcionamento da democracia temos muito mais acesso a informação temos hoje em dia em qualquer lado do mundo conseguimos perceber o funcionamento de um determinado órgão aceder aos projetos que estão em andamento falar com o governante como eu dizia há pouco isso é positivo para o funcionamento da democracia por outro lado também estamos muito mais suscetíveis a ser atacados por informações falsas a não conseguirmos ter a certeza eu se fizer uma pesquisa no Google eu não vou ter os mesmos resultados da busca que outra pessoa porque o algoritmo vai selecionar quais é que são as entradas que têm mais ligação com as minhas preferências e então eu não tenho a certeza se eu tenho realmente o acesso integral à informação e se aquilo que eu estou a ver é verdadeira informação ou não disso aqueles movimentos de fact-checking de controlo são cada vez mais importantes agora uma coisa uma coisa é certa nós hoje vivemos num mundo global e portanto conseguimos ver também só para terminar a minha resposta outros estados outros países com outros sistemas políticos sejam eles democráticos ou não mas com outros sistemas políticos e quais é que são as falhas do funcionamento desses sistemas também graças também a esta liberalização das redes sociais e das notícias difundidas digitalmente e por isso também para terminar e cruzando com uma das perguntas anteriores que me fizeram não foi à toa que em Portugal se escolheu em 76 o semipresidencialismo inspirado pela constituição francesa nós vínhamos de uma experiência de ditadura do Estado Novo em que o sistema também há discussões sobre a classificação mas costuma considerar-se que era um presidencialismo e tínhamos tido antes uma má experiência na Primeira República saída da monarquia com o parlamentarismo que estava constantemente a levar instabilidades a quedas sucessivas de governo então porquê que em 76 se optou por um semipresidencialismo porque estava a correr bem nomeadamente em França e porque não tinha nem os problemas do parlamentarismo nem os problemas do presidencialismo nós aprendemos com outras experiências estrangeiras então hoje em dia a democracia digital é não só uma possibilidade de aprendermos na esfera puramente nacional mas também aprendemos com os outros Estados aprendemos com os outros países aprendemos com os erros dos outros governantes para tentar que esses erros não ocorram cá ou pelo menos não se repitam portanto a resposta não é uma resposta 100% positiva nem 100% negativa como eu dizia há aqui duas faces da mesma moeda acho que pode ter um impacto no funcionamento do sistema já tem que ir em Portugal já tivemos pelo menos um caso de um político que teve que se demitir depois de algumas declarações que fez numa rede social mas não creio que por agora vai ter um impacto por exemplo que determine imaginemos uma alteração uma revisão constitucional para acolher novas manifestações é um processo em andamento Perfeito olha era muito legal a gente ter mais tempo para falar a gente tem que marcar outros programas a gente tem que fazer um evento sobre isso não é possível isso agora ficou um pouco claro para mim mas bem em todo o programa nós temos uma dica de Lisboa para os nossos ouvintes e enfim eu acho que num programa que a convidada é de Portugal seria uma excelente pedida que a dica viesse da professora agora tem uma pergunta a senhora é de Lisboa? não sou de Lisboa Lisboa mas sou muito perto de Lisboa sou de uma da linha de Cascais da parede aqui que é na linha de Cascais e portanto não é a Lisboa mas quem é de Lisboa que não me ouça é melhor ainda porque está perto de Lisboa mas tem outro tipo de vantagens tem o mar tem o ar menos polido mas pronto para todos os efeitos sim sou da área metropolitana de Lisboa muito bom muito bom teria algum lugar para indicar para as pessoas que estão cá as pessoas que vêm do Brasil as pessoas que moram aqui que a senhora gosta que seja um favorito mas que óbvio que as pessoas possam visitar não pode ser assim é a minha casa eu adoro a minha casa pois olha nesta altura é complicado nesta altura a ideia é fica em casa acabou não é mesmo sei que acabou o estado de emergência estamos em estado de calamidade ainda há ainda um dever de recolhimento obviamente que as restrições vão-se esbatendo mas a ideia ainda é ficar em casa então daqui a uns meses quando tudo estiveres esperemos melhor acho que um sítio onde provavelmente muitos já terão ido mas é um sítio que eu gosto bastante é a Boca do Inferno em Cascais porque permite à pessoa contactar com a força do mar que é algo que também é muito importante para os portugueses até em termos históricos não é? o mar que nos levou a outros destinos o mar que nos levou ao Brasil por exemplo e tem lá tem lá uma inscrição muito interessante relacionado com o Fernando Pessoa e relacionado com o mistério que agitou a capital portuguesa no início do século XX e que envolveu até uma investigação internacional e policial que não vou revelar mais alguns se calhar já conhecerão mas que está lá uma inscrição que também pode ser interessante para partir daí ir pesquisar na Baixa por exemplo e investigar também a vida de Fernando Pessoa que é um grande poeta português e portanto seria o meu conselho mas só depois desta fase mais conturbada terminar é muito bom que a senhora professora fale isso para não dizerem que nós somos os chatos porque toda semana a gente vem dizendo que a dica é ficar em casa então fica aí agora mostrando que é algo que supera a nossa vontade enfim para quem está em casa agora já que vamos ficar em casa nesse período a gente tem toda semana uma dica cultural em cada um da mesa dá uma dica cultural então eu vou pedir logo a Renata e aí segue o Jeff e a gente vai chegando e perguntando a professora pode ser? Então a minha dica cultural esta semana na realidade é um livro de uma ucraniana o nome dela é Svetlana Alexievich o nome do livro é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher estou lendo foi presente na sala da minha irmã também atrasada mas vale a pena a minha dica é a gente rever sobretudo dos nossos grandes álbuns que fizeram a nossa música incrível e nessa semana especificamente o Clube da Esquina para fazer jus a minha velha terra Minas Gerais com grandes músicas para a gente olhar da janela e é isso eu vou fugir um pouco a dica cultural vou dar uma dica jurídica que é um livro que foi organizado pelo professor Jorge Miranda se chama Nos 40 Anos da Constituição eu acho que é um ótimo livro para quem é do Brasil que está vindo para cá ou que não esteja vindo mas queira conhecer o sistema político português melhor acho que sintetiza bastante e é um artigo lá da professora Mariana Manegídio que é o funcionalismo do sistema de governo português em 21 pontos acho que sintetiza muito bem aquilo que nós conversamos e ajuda bastante a compreender principalmente essas questões políticas que aconteceram nos últimos anos e que talvez não faça tanto sentido para quem está do outro lado do Atlântico mas certamente é fundamental para entendermos o sistema político português resumidamente claro eu antes antes de isto é uma dica incompleta porque eu ainda não vi tudo mas parece um que tem potencial eu antes de entrar aqui na nossa conversa eu estava a ver um filme que se chama As Crianças de Windermere estava a dar na RTP2 então é um filme que retrata o que é que se passou com as crianças judias quando acabou a Segunda Guerra Mundial e foram algumas para a Inglaterra e para tentarem voltar a adquirir a humanidade que tinham perdido quando estavam nos campos de concentração e explora muito bem a perspectiva das crianças por exemplo que viam um cão e tinham medo e fugiam porque isso lhes explotava outro tipo de memória expunham-lhes pão e elas já estavam a correr e levavam o cesto todo e escondiam o cesto porque achavam que não iam voltar a ter oportunidade de ter mais pão então eu acho que é importante numa altura em que estão a ressurgir movimentos extremistas e em que se fala em alguns países como por exemplo em Portugal em criar determinados guetos para determinadas comunidades ou determinadas etnias recordar a nossa história e eu acho que este que era o final da Segunda Guerra Mundial e o impacto que ela teve é importante também é uma dica estrangeira mas a parte dessa me deu vontade eu estava lendo essa semana relendo na verdade o sentimento do mundo do Drummond Carlos Drummond de Andrade e então eu vou dar essa dica não era essa dica não mas eu acho que calha bem para a gente harmonizar aqui as coisas então fica essa minha dica e por fim a gente encerra aqui com a Rádio Nelby onde enfim cada integrante a gente indica a música e vai para compor nossa playlist lá no Spotify eu vou começar logo com a minha dica eu queria dar uma dica portuguesa hoje em homenagem à minha convidada mas eu já indiquei o Zambujo no programa passado e toda semana eu adio indicação de música que eu queria dar enfim toda semana eu adio e hoje eu vou dar essa indicação que é Luz Hermanos da Toapa Youpani Youpank eu sempre errei esse nome que é uma música que eu gosto muito é uma música aliás eu gosto muito da Toapa eu acho que é um canto latino-americano que é representativo enfim aí fica a indicação de Luz Hermanos e enfim eu já passo para a professora a indicação dela e depois vocês seguem ah eu tenho que indicar uma música também ai não tinha percebido só que eu tinha esquecido é não de vez em quando a gente se perde um dia desse a gente esqueceu eu achava que a indicação cultural era só a anterior era tudo isso é um recorte terrível isso é um recorte terrível não estou assim a lembrar nenhuma música para integrar a gente pode rodar enquanto ela pensa exato então vamos lá começa pela Renata aí Renata então eu vou aproveitar o incêndio porque assim durante o programa eu fui prestando atenção mas ao mesmo tempo fui buscando aqui eu vou de Gal Costa estava muito na dúvida mas eu escolhi Gal Costa e eu escolhi Divino Maravilhoso porque a gente precisa também refletir sobre esses tempos que a gente está vivendo aqui no Brasil que está meio difícil a minha indicação é o Fado Tropical do Chico Buarque primeiro por ser uma lenda uma música lendária e depois pela ligação que tem entre a nossa terra e Portugal e também que tem uma certa carga política acerca de tudo que aconteceu aqui que depois aconteceu no Brasil e que eu acredito também que vai haver uma certa inquietude que já aconteceu aqui que vai voltar a acontecer então para a gente refletir Fado Tropical do Chico Buarque Bom, a minha dica então pela primeira vez eu sinto alguma dificuldade de falar sobre a minha música porque geralmente eu sempre trago uma música com o tema e é difícil pensar em uma música para falarmos sobre o sistema político então eu vou de uma banda de rock portuguesa que eu gosto muito eu vou de rock português então eu vou do Homem do Leme da banda Chutos e Pontapés é excelente eu acho que vocês vão gostar eu descobri esse ano esse achado e depois fiquei viciada nessa música passei praticamente a semana a ouvi-la então eu tive aqui uma super inspiração como o tema é o sistema político e não não queria uma grande expectativa que esta música já deve ter sido sugerida noutro dos palcos mas como nós estamos a falar do sistema político português e estamos a falar no fundo da Constituição de 76 não é? acho que a indicação devia ser uma das músicas que representou no fundo uma senha para o corte com o regime anterior e portanto a sugestão é e depois do adeus de Paulo de Carvalho foi uma das músicas que serviu de senha não é? para o início do movimento revolucionário e foi isso também que permitiu o tal corte com o regime anterior e a última análise a Constituição de 1976 que é ainda a nossa Constituição atual portanto e depois do adeus Paulo de Carvalho e é também o adeus do nosso podcast não é? Exatamente olha foi um gancho perfeito a senhora professora não podia participar toda semana eu acho que já funciona aí enfim é isso mesmo mesa cheia agenda cheia agora tem um monte de dica para essa semana pessoal eu queria agradecer para a professora Mariana Mela Gílio por ter aceitado o nosso convite realmente foi muito interessante enfim por todos os sentidos e vamos fazer eventos com esse tema com certeza porque é necessário nesta semana a gente tem um CPP online no NELB que vamos ter o professor Eduardo Vera Cruz e o professor Bernardo Bissoto discutindo a relação entre pandemia e direito através da história eu acho que está imperdível se você está escutando em tempo esse podcast a inscrição estará aberta no nosso site caso não a gente esteja atrasado enfim tenha perdido não se preocupe também ficará disponível no nelb.pt barra aconteceu enfim eu me despeço da mesa Renata André do Jefe e a professora Mariana Mariana Mela Gílio enfim até a próxima semana tchau se despeçam tchau tchau gente foi ótimo obrigado tchau pessoal foi maravilhoso afinal é direito constitucional tchau 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 tchau